É o Salveiro e depois que você retalhar dois jogos no setor, após o setor sempre é difícil, não é só o que que faz, tem mais tranquilidade lá no setor do outro lado. Marcar forte, porque os jogos no interior são sempre mais difíceis, a equipe sempre que atravessar, a gente jogando em casa, se atira, e o próprio Santa Cruz já ano passado soube fazer isso muito bem, uma marcação boa, tem um contrato eficiente. Acho que esse é isso aí para você chegar no interior e fazer duas partidas. Doutor, o Santa Cruz fez um segundo tempo diferente, no primeiro e no primeiro. E o que aconteceu? Essa mudança no primeiro e no segundo? Eu acho que em parte os jogadores tiveram mais tranquilidade para a bola, também ajudou o tempo jogador a mais, o gol também saiu cedo, então esses fatores foram importantes para o segundo tempo, foi bem diferente do segundo e no primeiro. Eu acho que foi dois erros, o primeiro, a interceptação cruzamento e o segundo, o jogador não cabeceando sozinho, são os jogadores que podem ser corrigidos e o terceiro. Eu acho que a maior dificuldade é você repetir fazendo uma partida preferida, um futebol que vem para vencer, sempre que o meu jogo é assim mesmo. O que é que você sente do atual elenco do Santa Cruz depois dessa primeira jornada ou desse primeiro jogo? Eu tenho muitos jogadores que estão preparando para a base de C.A., eu tenho um grupo que está grande, que está muito especificado, eu nunca me lembro disso aí que é necessário que é um jogador. Você, desde o ano passado, tem um movimento forte com o Renato, como é que você luta com essa segunda competência? Porque eu vejo muitas vezes o relacionamento diferente, não só de adulto, mas de pai para filho, vai para o filho, vai para o filho, como é esse relacionamento? Bom, o profissional, o Renato, eu tenho que chegar muitos anos, eu tenho que estar jogado aqui, tem todas as condições que estão assistindo aqui, e quando o Zé já tem que estar primeiro, tem que jogar aqui, o Renato está passando aqui. Ô, doutor, você se estava sentindo cansado, te viu para sair, como foi, ou não? Não, a opção prévia. Eu tenho que dar de uma roda aqui, né? Tranquilo. Agora, não pode, não pode nem distensar um pouquinho lá. A Patreira já tem dois de novo, né? É bom assim, porque o jogo vai dar mais um fim de novo, vai ter uma condição física melhor. Então isso é bom para nós. Especialmente vai ser uma semana fora, porque nós estamos vindo já também da última temporada, mas a gente vai ter sido bom, porque... É uma situação. Valeu.